E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou estar falando aqui no canal sobre os discos mais icônicos lançados por artistas Disney, tá? Ou seja, discos que foram lançados dentro da gravadora da Disney que tiveram um sucesso importante e atingiram o mainstream e movimentaram milhões dentro da indústria fonográfica. Hoje a gente vai falar desses CDs aí. Porém, eu não vou estar falando sozinho desses CDs aí. Eu tenho um convidado super especial que é especialista em Disney, que é o Daniel Bione. Ele tem um canal aqui no YouTube relacionado à música e, principalmente, né, que ele tem feito muito conteúdo relacionado à Disney. Então, eu acho que vai ser uma pessoa certa pra gente conseguir falar tudo sobre esses discos da Disney que tanto, assim, foram importantes na nossa vida. Mas antes, quero convidar você que não é inscrito aqui no canal pra você poder se inscrever. Vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Daniel? Olá! Oi! E aí, tudo bom? Tudo bem, amiga. E você? Tudo ótimo! Ó, eu escolhi trazer um conteúdo aqui pro canal hoje relacionado a discos icônicos da Disney. E eu vi que o senhor tem uma plataforma de poder dentro desse assunto, né? O senhor é que negócio é basicamente uma Hilary Duff. Amei! Pois é, eu, assim, sou especializado, formado, doutorado aqui em Disney Channel, tá? Dedico muitos anos da minha vida a esse grande conteúdo. Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre isso. E quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. Então, você ainda é da época do Zapping Zone. Com certeza, eu amava. Então, é assim, gente. Calma que a gente vai chegar lá. Bom, então, pra gente poder começar a falar disso, eu quero fazer uma volta no tempo da Disney, na época meio assim, que começaram a bombar os artistas musicais também dentro da Disney como gravadora, né? Porque a Disney começou a fazer isso basicamente no começo dos anos 2000, com a explosão basicamente de Lizzie McGuire, né? Sim, é. As Chita Girls e a Lizzie McGuire começaram um rolê ali. Sim. Mas a Lizzie foi primeiro, né? É, eu acho que a Lizzie McGuire como série, ela explodiu mais. Talvez foi a primeira série que foi do tamanho que foi. Mas eu acho que no quesito de música, as Chita Girls esgotavam turnê, assim, sabe? E então, eu acho que talvez como artista musical, eu acho que as Chita Girls tiveram uns fãs, assim, um fandom maior do que a Lizzie McGuire, sabia? Mas, né, a Lizzie McGuire tinha a série que durou muito mais tempo, né? Entendi. Assim, o primeiro álbum que a gente reflete, assim, que foi lançado pela Hilary Duff, né? Quando ela ainda tava lá, foi o disco Metamorphosis dela, que vendeu horrores quando foi lançado. Então, assim, ele meio que virou uma febre musical, né? A febre da Hilary Duff, né? Porque o álbum, se não me engano, ele vendeu quase 10 milhões de cópias. Então, assim, foi uma coisa muito louca que aconteceu em 2003 ainda pra Disney. E a Disney, tipo, tava resolvendo lançar esses artistas, assim. E logo junto ali, a gente lembra que aquela geração da Hilary foi muito marcada por ela, pela Raven Simone, né? As Chita Girls. Tinha uns outros lá também, mas o Camp Rock meio que veio tudo na mesma fase ali, não foi? É, o pessoal gosta de separar o Disney Channel em três momentos, assim. Teve a primeira fase, que foi Lizzie McGuire, de The Girls. Teve a breve participação da Lindsay Lohan ali, né? Daí o pessoal gosta... A Lindsay Lohan conta no meio dessa primeira fase da Disney, Porque, tipo, ela é 2004 a 2006, né? Ela não foi tão duradoura quanto essas outras, né? Eu acredito que a Hilary foi a que pegou mais tempo. Porque a Hilary lançou mais álbuns, né? O último álbum que a Hilary lançou dentro da Disney foi em 2007. Com certeza. É porque a Lindsay, é por isso que eu falo que ela foi uma passageira ali. Ela fez uns filmes, lançou umas músicas, Marco fez a presença dela, só que logo depois, em 2004, 5, Ela já tava lançando Mean Girls e mudando completamente a imagem dela. Então, foi bem breve mesmo. Inclusive, no breve momento que ela passou, Ela brigou com a Hilary Duffy, né? Teve uma treta entre ela e a Hilary. Do namorado, né? Pois é, brigou por causa de macho. Girl! E quem não? E quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, né? Vamos lá. Fatos. Mas aí, depois dessa primeira fase, Que acaba mais ou menos em 2006, Vem a segunda fase que, com certeza, foi a que mais me pegou. Mas eu acho que também foi a que a Disney explodiu, assim, Em questão de visibilidade, de presença mesmo. Porque foi quando veio Hannah Montana, Camp Rock, High School Musical, Centroceiro de Aville Place, E daí, a Miley, a Selena, a Demi. E daí, elas vieram todas, assim, Em 2006 até 2010, mais ou menos, vai? É, assim, eu acho que a Selena, Ela foi a última a lançar alguma coisa mesmo, Da segunda fase, né? Porque o primeiro álbum da Selena, Que foi o Kiss and Tell, Ele só foi chegar lá no final de 2009. Se não me engano, ele foi lançado em setembro de 2009. Então, assim, a Demi já tinha lançado o primeiro álbum dela, Que foi, tipo, muito sucesso, né? La La Land, quem não lembra? A Miley Cyrus já estava bem adiantada também na carreira dela, Porque ela já tinha começado, inclusive, A fazer a transformação dela artística, né? Com aquele álbum divisor de águas dela ali, Que foi o Meet, Miley Cyrus, Barra Hannah Montana, né? Que a Disney ainda quis sugar a menina mais um pouco, Além de dar carreira solo pra ela, Que mesmo começou, eu considero, em 2008, Com o disco Breakout. Ela meio que começou bem grudada ali com a Demi. É, a Miley foi a primeira ali, Porque, bom, por uma questão de data, na verdade, né? Porque Hannah Montana começou antes, Mas é o que você falou, quando a Selena começou, A Miley tava no terceiro álbum dela, Pronta pra mudar, causando já. Em 2009 foi quando a Miley tava em Power in the USA, já. Fazendo o polidance ali, né? Bem, bem entre aspas, né? Porque... Ela já tava começando a mudar a imagem dela Pra lançar o Can't Be Tamed, né? Que veio a ser aquele álbum controverso, né? Mas, assim, considerando desses álbuns Da primeira geração da Disney, Assim, os discos da Chita Girls, de gravadora, Meio que não tiveram toda aquela comoção Quanto às trilhas sonoras, né? Não, se eu não me engano, elas têm um álbum só, Sem ser trilha sonora, Ou é um, ou é um, são dois, Mas eu acho que é um só, né? É, que é o TCG, De Tita Girls, Mas, que, assim, Teve um hit, entre aspas, né? Teve um single, Que foi o Ego que pegou mais, Que passava no Disney Channel, assim, Mas só, porque os outros hits delas São todos dos filmes, né? Tanto que, quando acabaram os filmes, Acabou a banda, e... Pois é, e a banda teve, de certa forma, Duas fases, né? Que ela teve uma fase, Que a Raven, de repente, apareceu, E aí, a Raven, depois, já não tava mais. Porque, tipo, naquele filme One World delas, Que, pra mim, tipo, é o melhor de todas, Que é o que eu mais gosto, O One World, tipo, não tem a Raven, E o repertório musical dele é maravilhoso, Tem Tira Love, que, tipo, É o meu hit gay da infância, total! Amo! Né? É, o meu favorito é o segundo filme, E tem o meu hit gay da infância, Que é a Strut, Que eu acho que a primeira, A segunda música do filme, Que elas tão em Barcelona, ali, cantando, Eu amo muito essa música. Mas, eu até fiz um vídeo no meu canal, Explicando toda a treta, Porque a treta foi muito maior do que parece. A treta da banda, né? É, da Stargirl. Com esse negócio. Então, gente, vou deixar aqui indicado o vídeo dele, Pra vocês poderem assistir, Dessa treta aí, das Cheetah Girls, tá? Que é quente, é bom, daquelas. Não, foi uma treta que já tá até hoje, Teve capítulos novos esse ano, já, Essa treta, Que começou em 2003, tá, gente? Elas tão brigando desde 2003. Então, assim, Pois é. Mas a Raven, Ela nunca quis se misturar muito. Tanto que, desde o começo, Do primeiro filme, Ela meio que deixou em contrato, ali, Já escrito que ela não ia fazer Nenhuma turnê com as Cheetah Girls, Porque ela queria fazer carreira solo. Que também não... E meio que, assim, já tava... Ela tava com o sucesso do Deaths of Raven, também, né? Porque, assim, Quando as Cheetah Girls explodiram, A Raven já tinha meio que lançado Algumas coisas também, ali. Porque, tipo, Quando ela lançou aquela música dela, Daquele clipe, Some Calling Magic, Aquela música Supernatural, Isso já tinha acontecido a Cheetah Girls. Pois é. É, a Raven, Ela sempre foi, assim, De longe, A protagonista, ali, Da Cheetah Girls, né? Porque quando as Cheetah Girls Foram criadas, ali, A Raven já era reconhecida na televisão, Ela já era meio que, tipo... Exato. A série já tinha um... Funcionado, né? É, não, E ela já atuava desde os três anos Numa série famosa. Ela fez... Acho que ela fez The Cosby Show, Se não me engano, Quando ela tinha quatro anos. Então, assim, Ela já tinha uma carreira pronta, Na verdade. E as outras estavam ali na tentativa. Então, Ela tava em outro ponto, já. Uhum. E me fala uma coisa agora. Mudando agora um pouco o foco Pra segunda geração ali, Que meio que é a geração mais forte, né? A gente teve também Umas tentativas da Disney Que acabaram, assim, flopando, Mas que tiveram meio que discos Bem icônicos, né? Que, sim, Marcaram parte da segunda geração. Como, por exemplo, O lançamento daquele álbum Do Michael Musso, Que também era da... Da... Da Hannah Montana, né? E também a Emily Osment, né? Que era a amiga também Da Hannah Montana. Que, inclusive, Eu acho que o da Emily É fabuloso. Só que foi lançado também ali Quando a Emily já tava mudando A imagem, né? Pois é. Isso é uma coisa que a Emily Já disse uma vez De uma forma meio discreta Pra não causar treta. Mas ela deixou meio claro Que, assim, No começo da Hannah Montana, Nos dois primeiros anos ali, Dois, três primeiros anos, A Disney tava investindo Tudo na Emily. Então, eles não quiseram que... Eles não deixaram A Emily ter uma carreira Pra não competir com a Emily. Ela até fala sobre isso, Que, tipo, ela já queria Ter lançado o álbum antes. Ela tinha uns projetos Que foram meio que Engavetados ali pela Disney. Porque... É, porque ela chegou até A fazer um EP, né? Ela fez um EP Um ano antes de lançar esse álbum. Sim. E quando ela lançou esse álbum, Eu lembro que Love Seek Foi um grande momento pra mim, assim. Eu fiquei, tipo... Amo. Amo. Let's Be Friends Na Eliana. Nossa! Nossa! Mas o álbum, Quando foi lançado, Quando o próprio álbum Saiu mesmo, assim, Que ela começou Os atos promocionais do disco. Que ela começou A fazer as coisas. Você já percebe ali Que ela tinha Ela tinha um diferencial dela, né? Tinha. E eu tava ouvindo Esse álbum esses dias E eu percebi Que a primeira coisa Que eu pensei foi Assim, me perdoem Não me cancelem, tá, gente? Mas a primeira coisa Que eu pensei Foi no Cromática. Porque ele tem Uma pegada eletrônica Meio robô, assim. Ele é muito... É, muito. Muito. Double, double, jack Double, double, jack Não, mesmo a Love Seek Se você for ver Love Seek Com 9-1-1, por exemplo Tem alguma coisa ali? Tem muito, muito. E é engraçado Que assim, né? Tipo A pegada Que ela fez ali Meio que era Característico De Lady Gaga, né? Porque tava na época Que a Gaga tava explodindo A música eletrônica Tava ganhando forma, né? Então, assim Todo mundo montou Meio que de certa forma Na tendência da Lady Gaga Da Katy Perry Gente Kelly Clarkson Aquele álbum Da Selena Gomez O Kiss and Tell É uma cópia descarada Do disco Da Kelly Clarkson De 2009 Do... É... Que tem aquela música My love would suck Without you All I ever wanted Entendeu? É o estilinho Perfeito E a Disney Investia muito No pop rock Aí quando começou A explodir o eletrônico Você viu que eles Correram Pros artistas Entrar na tendência E começar a fazer farofa, né? Aham Foi muito... É, a Disney E a sua grande máquina De fazer Estrelastim, né? Assim, eles lançavam Uma por dia ali, né? Cada dia era alguém É... E eu acho engraçado Faz sentido Mas eu acho engraçado Que quando as pessoas Falam de ex-act Todo mundo só está falando Da Miley Da Selena E da Demi Ninguém está falando De nenhum outro artista Porque todos os outros Meio que passaram E sumiram, assim, né? A Hillelard Duff não, tá, gente? Estou falando dessa segunda fase, né? A Hillelard Duff Raven-Simonie Não estou falando delas Mas, assim A Amy Osment Todos os outros Mesmo depois Tipo, a Sofia... Como ela chama? Esqueci o nome dela Carson Carson? Enfim Que faz descendentes A Dove Cameron E essas novas A outra também Que ficou famosa Que lançou aquele Que eu acho que foi Não Aquela que foi a última Que fez o hit Ready or not Ah, British Mandler Sim, ela fez Lemonade não Eu acho que ela foi a última Da Disney Que conseguiu hitar E mesmo assim Só com essa música, né? Pois é Ela meio que... Depois de 2013 A Disney A Disney morreu No quesito de lançar Artistas que explodiam E vendiam muito Porque, tipo, a gente pega Por exemplo ali Essas execs da Disney Que são fortes Elas venderam milhares de álbuns Essas outras não venderam nada Pois é Não, nada É tipo, os álbuns da Hannah Montana Ficavam no topo da Billboard Era uma loucura E... Ela emplacou, inclusive, single Como Miley Cyrus E como Hannah Montana Ela é a primeira artista Pra você ter uma ideia A ter dois singles Na parada da Billboard Sendo ela e o outro Com pseudônimo Tipo... É maravilhoso Eu acho que o objetivo Da Miley É um dia Ocupar o top 10 Só com ela mesma Assim, o top 10 Vai ser ela E várias outras personalidades dela Pra mim Esse é o objetivo De vida da Miley Ela não conseguiu Recentemente Quando ela fez A Ashley O Que aquela música dela Entrou Aquela música On a Row Dela Entrou Que, inclusive, ficou incrível Aquela série lá Que ela fez Do Black Mirror Não é uma série O episódio É, eu amo muito também Eu entendo que Muitas pessoas acharam fraco Mas eu entendi Como? Ela basicamente Tá contando a história Da vida da Britney Pois é É porque as pessoas Estavam esperando Um episódio de Black Mirror O que faz sentido Porque era Black Mirror Então ninguém pode Reclamar disso Mas eles meio que Dedicaram aquele episódio É uma biografia É um episódio Biográfico ali Tanto que Quando os escritores Foram falar Sobre o episódio Eles falaram que Antes de acabar De escrever o roteiro Eles conversaram com a Miley Pra ela dar a opinião dela E eles escreverem Algumas partes Baseado no que Ela já passou Então tipo Foi realmente biográfico Não foi nem assim Escolheram ela de boa Que é incrível né E que você vê que tipo assim Que a Miley Foi uma das pessoas Que ela sofreu pra caramba No quesito tipo também De saúde mental Dentro da Disney né Ela mesma fala Do negócio da magreza Excessiva A Hilary Duffy Hilary Duffy Teve anorexia Pelo excesso Da magreza Que cobravam dela A Lindsay Lohan né Meio que você vê Que essas celebridades Que meio que tiveram Esses breakdowns Com esse tipo de coisa Foi pelo grande excesso Do trabalho O excesso midiático Eles não tiveram saúde Pra aguentar né E porque Começaram muito novas Também né Como você segura Essa estabilidade emocional Com 14 anos Sabe É um absurdo Você pensa Tipo assim Você tá com Quer ver Eu não lembro Quantos anos Ela tinha em 2003 A Hilary Mas tipo Você pensa Que você tem Tipo Eu lembro Que ela tinha Menos de 20 Mas tipo Vamos supor Se ela tivesse Uns 17 ali Em 2003 E de repente Com seus 17 anos Você tinha um álbum Que vendesse 5 milhões de cópias Você virasse Uma febre mundial Você estivesse Tocando em todas As rádios Você tivesse Tendo que fazer Performance Você tivesse Que dormir Porque tipo Quando ela lançou O segundo álbum Dela Que foi o Hilary Duff Ela fazia show Pra você ter uma ideia Tão Com a tour Tão assim Obsessiva Aquela turnê Que a Disney Botou ela pra fazer Que a Disney Alugou um jato Só pra levar ela Pra ela descansar E dormir no jato Durante isso Ela ficou meses Sem ir pra casa E ela fala Que isso foi muito Acabou com O emocional dela É por isso Que quando Algumas pessoas Reclamam Que elas ficam Meio paradas Às vezes Tipo A Hilary Que não lança Mais álbum Ou a Miley Que vira e mexe Fica mais de ano Sem lançar nada Eu fico Tipo Gente Elas começaram A trabalhar Com 11 anos Deixa elas descansarem Exato Tipo Fez muito Já Já fizeram Muito Já entreteram Demais Já deram Muito O que essas Bicha Querem Não é Porque assim Eu vou falar Aqui pra quem não sabe Mas a minha Fave É a Miley Proprietária Da minha vida E às vezes Eu como fã Fico irritado Que às vezes Ela some E não lança nada Mas aí eu também Lembro que Coitada Já não tem vida Deixa ela Deixa ficar em casa Fumando maconha Exato E tipo assim Ela já Vamos ser cancelado Ela já Ela sofreu Pra você ter uma ideia Já quando Olha pra você ver o nível Quando ela resolveu Lançar o Can't Beat Samed Ela já sofreu Pra burro Por causa que O pessoal O pessoal Tava preocupado Olha pra você ver o nível Os pais estavam Preocupados Da artista Que o filho Escutava Estar se tornando Mais sexualizada Gente Quem tem que Preocupar com isso É os pais Não é artista Que tem que mudar E ficar tentando mudar Os seus discursos Por causa que os pais Não educam direito Os filhos A Britney mesmo Já falou isso Quem tem que Preocupar com isso É os pais Não sou Eu e nem O meu tipo de trabalho Meu trabalho Está sendo feito E você vê Como que limita Muito a arte A esse tipo De ser um produto Disney Pois é Inclusive você falou Da Britney E ela foi a grande Pioneira Porque ela começou Na Disney Por mais que Não foi ali No clube do Mickey Ela, Cristina Aguilera O Justin Timberlake E o Ryan Mas ela meio que Já preveu Tudo que ia acontecer Não no mesmo nível Óbvio Mas com a Miley Com a Demi Porque foi meio Que o mesmo caminho É o mesmo caminho É o mesmo E o mesmo que continua Também tem o mesmo erro Exato Mas você acha De certa forma Assim Tipo A Miley E a Demi Elas conseguiram A Miley principalmente A Miley conseguiu Se libertar Da imagem Da Hannah Montana Eu acho que ela Basicamente se consagrou No Bangers Que foi meio que O álbum Que fez com que Ela se tornasse A Miley Cyrus Mas tipo No caso da Demi A Demi ficou Meio que escrava Da gravadora Basicamente Até o quarto álbum Que foi o Demi Aí do Confident Pra frente Ela já não Não tinha mais Vínculo Com a Hollywood Records Você acha que Isso de certa forma Assim Prejudicou ela E fez com que Ela meio que Tentasse manter A fórmula Que ela fazia Na Disney Pra agradar E depois Quando ela resolveu Mudar Era tarde demais O que você acha disso? Eu acho que A briga das duas Sempre foi diferente Por quê? Eu acho que A briga da Miley Óbvio que eu tô falando De uma forma geral Tá gente? Mas assim De uma forma geral A briga da Miley Foi exatamente Com a gravadora Com a Disney Com a forma Que o público Via ela E a briga da Demi Sempre foi com as questões Psicológicas dela mesma Né? Tipo Sai e entra na rehab E tudo mais A Miley Por exemplo Nunca foi pra rehab Porque ela nunca Teve esse momento Assim Então eu acho que Teve essa Primeiro eu queria Diferenciar isso Eu acho que Enquanto A Miley Fez de tudo Pra matar A Hannah Montana Ela saiu correndo Da rola de recordes Né? Eu acho que A Demi Ela Tava muito Enrolada Nos problemas Pessoais dela E quando ela Conseguiu sair Eu acho que foi o que você falou Meio que foi tarde demais E daí Ela Tanto que Só agora Que ela Foi pro Scrooge Brown Né? Que assim Não sabemos Se foi uma decisão Boa também Né? Mas enfim Que ela falou Que agora Ela tá com um time Que agrada a ela Né? Porque até então Mesmo no Tell Me You Love Me Ela ainda tava Com um time Que obrigava ela A ficar numa dieta E tudo mais Então tipo É A Demi Se a gente for pensar Ela tá começando agora O rolê Livre, né? Se a gente for pensar Segundo ela Pelo menos E a Miley Tá nisso aí Já faz Desde 2010 Que ela saiu Da 11, né? Que ela saiu Da Disney Mas enfim Eu acho que a Demi Não se encontrou ainda Isso é uma coisa Que eu sempre falo A Demi não se encontrou Pra mim Os álbuns da Demi O Unbroken O Demi O Tell Me You Love Me O Confident Todos eles São muito próximos Eu acho eles Muito próximos Eu acho a mensagem Dele muito próximos Porque eu acho E aquela primeira música Que ela lançou Dentro da gravadora Do Scooter Brown O que você achou? I Love Me Essa, né? É Olha Primeiro que eu queria falar Oh, here we go Primeiro que eu queria falar Que eu gostei mais Da versão rockzinha Do que da versão pop Que ela lançou Uma outra versão Com uma Enfim Uma versão mais rock Mas Eu achei que Quando ela foi divulgar A música Ela falou como se fosse Um refresh Um novo momento E eu não senti Que foi um novo momento Eu senti que essa música Sim, desculpa Mas eu senti que essa música Podia estar no Unbroken No Demi Então Porém o clipe Apesar daquele começo Que eu acho desnecessário Dela brigando com ela mesma Porque, gente A Britney fez isso em 2011 A gente não A gente não precisava Disso de novo Mas, enfim A parte que ela está andando Na rua E passando pelas fases Da carreira dela Essa parte eu amei Pra mim, assim O que salvou esse rolê Foi Ela encontrando os Jonas Brothers Na rua E tudo mais Assim Eu gostei dessa parte Ainda mais com o pessoal Que acompanhou todo esse rolê Foi meio nostálgico Pra mim também Assim, sabe? Então eu gostei bastante Do clipe Entendi E no caso da Selena? Olha Deixa eu respirar fundo Pra não ser cancelado Calma É Oh, girl Não, eu tenho que Eu gosto da Selena Eu acho que ela conseguiu Tipo Depois que ela Porque assim A Selena Quando a Disney lançou ela Que ela começou Ela veio com aquela proposta Da Selena Gomez And The Scene, né? Que eu nunca entendi O que era aquele The Scene Era só uma pessoa pra tocar Porque a Selena Levava tudo nas costas Né? Não, só deu o nome pra banda Porque Exato Mas enfim Exato E assim Quando ela saiu Da Quando ela saiu da gravadora E ela voltou pra Interscope Ela no caso Entrou na Interscope Foi onde ela lançou Finalmente o álbum de estreia dela Que veio a ser o Revival Né? O Revival É dito como o álbum Realmente Que a Selena É autêntica A tudo Mas Eu acredito que O Rare Seja mais honesto ainda Do que o Revival Eu também acho Eu não acho Eu acho que o Revival Ele ainda Ele ainda É uma vontade De se mostrar Mas ainda assim Numa zona de conforto O Rare não Eu acho que o Rare Nesse ponto Ele foi mais Destemido O que você acha? Eu concordo As composições do Rare Principalmente Eu acho que Elas são mais Despreocupadas Assim, sabe? No Revival Eu ainda sinto Que ela quis ser honesta E fazer hit Sabe? Mas no Rare Eu senti que ela ficou Um pouco mais leve Eu senti que foi Mas a minha É que assim A minha questão com a Selena É que eu sempre As minhas cantoras favoritas São a Miley E a Gaga São pessoas com personalidades Muito fortes São pessoas que Dá tapa na sua cara Sem você pedir Quando você nem vê Acabou Tá na sua cara ali Então a Selena Pra mim Ela é meio oposta Nesse sentido A Selena Ela é mais light Ela é mais leve Ela é mais de boa Então eu sempre tive Uma questão com a Selena De querer dar uma chacoalhada Nela e falar Acorda Menina Ana Maria Braga Sabe? Acorda menina Sabe? Assim Não sei E não é nem uma questão De Ai, tem que ser sexy Não é uma questão Disso É uma questão Onde eu sempre senti Que a Selena Tava com o pé atrás Sabe? E eu queria que ela pulasse No Rare Principalmente O clipe de Rare Eu senti que ela Foi mais pra esse lado Eu senti que ela Tava um pouco mais Sem medo Sabe? Mas Eu espero Assim O que eu Minha opinião pessoal Assim O que eu queria No próximo álbum Da Selena É que ela Fizesse uma coisa Diferente Assim, sabe? É que ela tivesse Uma era Diferente Dela mesma Sabe? Tipo Se explorasse mais Como artista Sabe? Eu acho Que falta um pouquinho Eu acho Que pra ela Se entender melhor Inclusive Como cantora E a imagem Dela ter uma imagem Mais forte Eu acho Que falta Isso, sabe? Ainda mais Porque Por exemplo Recentemente Ela falou Que não gosta De Hands to Myself E tudo mais Então tipo Os maiores hits Dela Ela não gosta Então assim O que você gosta? O que você quer mostrar? Entendeu? Sendo que na época Ela falou que ela amava Igual por exemplo Quando ela produziu O Stars Dance Ela disse que ela era louca Pelo The Cataracts E também pela Dev Né? E quando ela fez Aquela música Slow Down Ela tipo Agora ela ignora Totalmente o álbum Sabe? O Stars Dance E eu amo O Stars Dance Underground Pesado dela Eu amo Quando a gravadora É o In The Zone dela E eu tipo Fiquei tipo Quando ela lançou Até hoje É Enfim amigo Eu te agradeço De coração Por você bater Esse papo Aqui comigo Hoje Sobre Esses artistas Esses álbuns Disney Vamos ver a recepção Do povo Se o povo gostar A gente faz um Parte 2 Que eu gosto Assim Que vai ser Incrível Deixa aqui Convido o pessoal Pro seu canal Deixa as suas informações Seu Instagram Fale aqui Tudo pra eles Gente Primeiro Sempre bom reforçar Meu nome é Daniel Beone Arroba Daniel Beone No Instagram No TikTok No Youtube Onde você quiser No meu canal Aqui do Youtube Eu só falo De Disney Channel Então falo Tretas Romances Curiosidades Só que assim No meu Instagram E no meu TikTok Vocês vão encontrar Um conteúdo Um pouco diferente Porque lá Não Na verdade também Eu sou de Disney Channel Mas lá Eu sou mais assim Gente Mais posco Lá eu faço Resumo de peruca Assim De Hannah Montana Camp Rock Lá é assim Eu não tenho medo De ser julgado Então assim Convido vocês A virem pra essa jornada Nostálgica Dos anos 2000 Comigo Tá bom gente Eu sei que vocês gostam de pop Porque vocês não iam estar aqui Então eu Só falo de pop Só tento lembrar Dos melhores E piores Momentos Porque teve Muita coisa tosca Teve Assim Não E às vezes eu assisto Camp Rock E eu fico Gente Muita Cintura baixa Barriguinha aparecendo Inclusive Eu quero fazer um vídeo Só sobre os looks Da Ashley Tisdale Porque assim Ela revolucionou a moda Aqueles né Mas enfim Amigo Eu amo muito Seus vídeos Eu amo Não A primeira coisa gente Que eu queria falar Se vocês não valorizam Valorizam isso nele Vamos valorizar Porque assim O Gabriel Eu leio a notícia no Instagram Não dá tempo de eu fechar o Instagram Tá chegando a notificação Que esse menino postou vídeo Tá bom E assim Olha Eu trabalho com jornalismo E eu trabalho com edição de vídeo Então assim Eu sei Que você não faz isso em um segundo Então assim Por favor Valorizem esse menino Que ele merece Tá bom gente Ai gente Eu gosto assim Gosto assim Você quer um biscoito Eu te dou vários Toma Toma biscoito Você me deu a fábrica inteira Aqui agora Você me deu Ai moré e valduco Viu gente Amei Mas amigo Muito obrigado Eu sinto que assim Você é uma das pessoas Que se a gente sentar um dia A gente vai ficar 24 horas conversando Sem parar Entendeu Sim Vai ser incrível Eu amo também Muito obrigado mesmo Viu Por você ter participado Comenta aí gente O que vocês acharam do vídeo Comenta aí sobre os álbuns Artistas Disney Que vocês amam Eu tenho certeza Que vocês tem aí Na vida de vocês Um bom repertório Do tanto que esse povo Foi importante Enfim Comenta aí Quais são os seus artistas favoritos Disney Álbuns Singles Enfim Comenta tudo aí Que é sempre bom Ter a sua opinião Tá bom Ó gente Um beijo gigante pra vocês E até o próximo vídeo nosso Aí